Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Daqui a pouco tem a troca da Guarda Presidencial aqui no Palácio do Planalto, uma cerimônia que acontece a cada seis meses. Nessa cerimônia há um revezamento entre duas tropas especiais e a tropa que assume fica responsável pela segurança das instalações da Presidência da República, como o Palácio do Planalto e o Palácio do Alvorada. Bandeiras e lanças na mão. É hora de checar tudo para a cerimônia de troca da Guarda Presidencial. No dia da transição, o uniforme é outro, mas a disciplina é uma só e quem dá o tom de cada movimento é a banda. É bem aqui neste local onde eu estou que o presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar a cerimônia de troca de guarda. O comandante do batalhão de Guarda Presidencial vai passar a responsabilidade da segurança do Palácio do Planalto para o comandante dos Dragões da Independência. O revezamento é feito a cada seis meses. Seguindo os ritos, desce a tropa da Guarda Presidencial e sobem os militares do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, conhecidos como Dragões da Independência. Eles prestam continência ao presidente. As autoridades deixam o local e, em seguida, a guarda pode sair ao som do hino da Independência, uma tradição que começou no Império. Em frente ao Palácio, um grupo acompanhou de perto o ensaio e gostou do que viu. Frito! 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 Além de serem responsáveis pela segurança das instalações da Presidência da República, como o Palácio do Planalto, o Palácio do Alvorada, a Guarda Presidencial também participa das operações de lei, da garantia da lei e da ordem. Saiba mais na reportagem aí sobre a história dessa Guarda Especial. No 7 de setembro, eles tomam a esplanada no encerramento do desfile. Na posse presidencial, ficam a postos ao longo da rampa do Palácio do Planalto, enquanto o presidente dá os primeiros passos rumo à sede do Poder Executivo. Testemunhas da história, os Dragões da Independência foram criados no dia 13 de maio de 1808, dia do aniversário de Dom João VI, com a missão de proteger a família real recém-chegada ao Brasil. De lá para cá, participaram de momentos como o Imortalizado, na tela de Pedro Américo, quando o Dom Pedro I, em 1822, proclamou a independência do Brasil em relação a Portugal. A partir de 1822, o regimento segue participando de diversos outros fatos históricos, como Guerra da Cisplatina, Guerra do Paraguai. Diversos personagens históricos passaram pelo regimento, por exemplo, Tiradentes foi Dragão da Independência. Mais à frente, nós chegamos na Proclamação da República, na qual o regimento volta a ter um protagonismo, para que você tenha uma ideia, o Marechal Deodoro, quando proclamou a República, ele proclamou a República montado num cavalo que era do regimento, um cavalo de cor baia, de número 6, que foi cedido a ele pelo Alferes Barbosa Júnior, lá no Rio de Janeiro. Desde que Marechal Deodoro usou o cavalo de número 6, o animal que ostenta este número é montado apenas pelo comandante do regimento, que também usa esta espada de 1829, doada pelo tenente Boa Vista, integrante da Guarda Imperial de Dom Pedro I. Entre os que passaram pelo comando dos Dragões da Independência, está o ex-presidente João Batista Figueiredo, o responsável por transferir o regimento do Rio de Janeiro para Brasília, no final dos anos 1960. Carregado de simbolismos históricos, o uniforme dos Dragões da Independência foi desenhado no início do século XIX pelo artista francês Jean-Baptiste Debré. Há registros que mostram o uso desse modelo antes de 1822. Em 1832, quando Dom Pedro I abdicou do trono, os militares deixaram de usar o modelo. O uso só foi retomado quase 100 anos depois, dessa vez, para todo o regimento. As cores branco e vermelho são as tradicionais dos regimentos de cavalaria mundo afora. Os chorões, que são usados nos capacetes dos militares, imitam um rabo de cavalo. Em alguns casos, o material é natural, uma forma de homenagear os animais que morreram. E em todo o uniforme, há referências históricas. Ele tem alguns símbolos e colorações que remetem, respectivamente, às casas de Bragança, Dom Pedro I, e à casa de Rabisburgo, Dona Leopoldina. O dragão que está em cima do capacete, ele é uma clara referência ao dragão alado do brasão da casa de Bragança. Já os arreios na cor preta dos cavalos e o talabarte na cor preta, é uma clara referência aos dragões da Áustria, os dragões de Viena, da época. É uma homenagem à casa de Rabisburgo, de Dona Leopoldina. Outro detalhe fica por conta da cor do penacho no capacete dos militares. O branco pode ser usado apenas pelo comandante do regimento, o amarelo pelos oficiais, e o vermelho pelos praças. Já o penacho verde é destinado aos que participam da fanfarra e da banda de trombetas. Ao todo, 1.900 militares e 280 cavalos integram os dragões da independência. Nós temos como principais missões realizar o cerimonial da presidência da república, efetuar a guarda e a segurança das instalações presidenciais, estar em condições de contribuir e participar de operações de garantia da lei e da ordem, de ações subsidiárias, inclusive no estrangeiro, quando assim é necessário, contribuir com a manutenção das tradições da arma de cavalaria e contribuir com a formação do cidadão. O regimento, através desse aspecto histórico, ele procura contribuir com a projeção da imagem do exército brasileiro e, por que não dizer, do Brasil. Praticamente, todas as vezes que nós temos algum cerimonial da presidência da república, nós temos junto um dragão da independência fazendo parte desse cerimonial. Então, essa exposição da nossa imagem ajuda a projetar o nosso exército e o nosso país, tanto dentro do território nacional, quanto no estrangeiro. Estamos transmitindo ao vivo, direto do Palácio do Planalto, a cerimônia de substituição da guarda presidencial. Essa troca acontece a cada seis meses e hoje o regimento de cavalaria de guardas substitui o batalhão da guarda presidencial na missão de garantir a segurança física dos palácios e residências oficiais da presidência da república e de todos que estão neste local. O presidente da república, Jair Bolsonaro, participa desta cerimônia. Na verdade, é ele quem preside, quem comanda esta cerimônia de substituição da guarda presidencial. O presidente Jair Bolsonaro no comando desta solenidade que acontece a cada seis meses de substituição da tropa especial que faz a guarda dos palácios e residências oficiais da presidência da república. Jair Bolsonaro, 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 J A responsabilidade pela guarda do Palácio do Paralto 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 A responsabilidade pela guarda do Palácio do Padre Tchau, tchau. 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 Olhar à direita. Tchau. 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 Obró! Arru! Obró! 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 obró, obró! Obró, obró! 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 weiss! Alô! Alô? Alô? Oi? Está bem? Estou te ouvindo, sim, Maia? Estamos acompanhando ao vivo do Palácio do Planalto a cerimônia de substituição da guarda presidencial com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Nesta cerimônia, os dragões da independência, na verdade, o primeiro regimento de cavalaria de guardas, assumem a responsabilidade pela guarda dos palácios e residências oficiais da presidência da República. Neste momento, nós vamos ouvir a repórter Márcia Fernandes, está se preparando para entrar também com mais informações sobre esta cerimônia. Nós ouvimos agora há pouco o exórdio presidencial, um toque especial que a banda dos dragões da independência executaram como reconhecimento da autoridade máxima ao presidente da República. A repórter Márcia Fernandes está participando aqui, acompanhando e tem mais informações para a gente. Olá, boa tarde. Vocês acompanharam agora a cerimônia de troca da guarda presidencial. E eu converso agora com o ministro da Segurança Institucional do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno. Boa tarde, ministro. Qual a importância desse ato e desse batalhão que cuida aqui do Palácio do Planalto e dos outros palácios? Boa tarde. São dois batalhões que têm essa ligação direta com os palácios presidenciais. O Regimento de Cavalaria de Guardas, Dragões da Independência, que é o Regimento de Cavalaria, e o Batalhão da Guarda Presidencial, o Batalhão dos Granadeiros, que se revezam de seis em seis meses e assumem, cada um deles na sua época, a guarda dos palácios presidenciais. Isso é uma cerimônia tradicional e que envolve principalmente a mística que está retratada nos muros da maioria dos quartéis do Exército, que é a guarda morre, mas não se rende. Ou seja, eles são os últimos defensores dos palácios presidenciais, aqueles responsáveis por fazer a segurança ostensiva do palácio. Então, para esses soldados, é uma cerimônia muito importante, porque eles são investidos dessa responsabilidade. Eles sabem o quanto isso significa, não só para a tradição, como para a própria vida deles. Eles jamais vão esquecer essa cerimônia. Daqui a muitos anos, eles vão estar se lembrando desse dia em que participaram dessa festa. Agora, ministro, esse é o momento em que o Brasil tem falado muito sobre patriotismo, e essa cerimônia traz um pouco disso. É importante falar sobre isso, né? É lógico. Essa cerimônia, ela é o retrato desse patriotismo, né? Dessa mística que envolve as Forças Armadas nessas solenidades, que precisam ser muito bem treinadas, porque são os detalhes da solenidade que marcam esse patriotismo, essa dedicação, essa entrega à missão. Então, significa muito para nós. Obrigada, ministro, pela sua entrevista aqui na TV NBR. E nós continuamos mostrando um pouco sobre esse ritual, essa cerimônia, que é a da troca da guarda presidencial. E você pode acompanhar mais informações mais tarde no nosso jornal O Repórter NBR, às 8 da noite, e também na Voz do Brasil, a partir das 7 da noite, em todas as emissoras de rádio do Brasil. Voltamos com vocês. Nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto em Brasília a cerimônia de substituição da guarda presidencial. Pelos próximos seis meses, o primeiro regimento de cavalaria de guardas cuidará dos palácios e residências oficiais da Presidência da República. Ele substitui, nesta data, o batalhão da guarda presidencial. Você fica aí com imagens ao vivo do Palácio do Planalto, onde aconteceu esta cerimônia. Nesta substituição realizada hoje, os conhecidos dragões da independência assumem, no lugar dos granadeiros, o batalhão da guarda presidencial. Nós encerramos aqui esta transmissão especial da TV NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.